Fala galera que gosta de videogame, hoje eu tô aqui pra trazer mais uma dica sobre o jogo bom, bonito e barato, então se liga aí. Hoje já morreu o passo ao controle e vai trazer pra vocês a análise de Max Panic 3. Já vou logo adiantando que não vai ser nenhum review de horas. Também não vou encher linguiça dando spoiler e falando de cada personagem e a história dele completa do jogo. Existem outros canais por aí que já fazem isso. Vou focar no que realmente interessa, o que pode fazer você decidir ou não se vai comprar o jogo. Pra quem não conhece o Max Panic, eu já vou dar um resumo da sorte que esse cara tem na vida. No primeiro jogo, que eu recomendo que vocês joguem, a esposa e a filha dele são assassinadas. Mas relaxem que não é spoiler não, isso é logo no início mesmo. A história do 3 se passa anos depois, você pode reparar aí que ele tá com uma aparência meio que acabada, com meio barrigudinho, com umas entradas no cabelo. Ah, não ri não que vocês vão ficar também um dia. Então o Max Panic sai dos Estados Unidos, por motivos que eu não posso falar, se não é spoiler, porque o jogo tem uma dinâmica de ficar indo e voltando na história, ele vem pro presente, depois ele conta algum fato importante por flashback. E um dos motivos dele ter saído dos Estados Unidos é um fato importante, que se eu falar agora vai ser spoiler. Então o que eu posso dizer é que ele saiu dos Estados Unidos contratado como segurança de uma família brasileira, uma família rica, a família dos brancos. Então ele foi crente que seria molezinha, que iria ficar lá enchendo a cara o dia inteiro, mas aí ele logo viu que o buraco é mais embaixo. Essa família meio que podemos dizer que não enriqueceu dentro da lei, ela não é muito querida aqui. Então em uma dessas festas aí, cheia de gente esnobe, esbanjando, champanhe, enchendo a cara, dançando que nem maluco numa cobertura, invadiram o apartamento deles, a cobertura, e os sequestradores levaram a mulher do chefe da família, que é o senhor branco. O Max Payne tava meio encaixaçado das ideias, e se sentiu meio culpado por isso, afinal foi incompetência dele mesmo. Então a partir daí é o tempo inteiro tentando o resgate. A história do jogo é até boa, fala muito da vida do Max Payne, conta como ele andou vivendo a partir do 2, mas como o vício dele em bebidas e analgésicos foi se acentuando com o tempo. Só que o problema mesmo é que eles quiseram fazer um jogo no Brasil. E a visão gringa do Brasil vocês já sabem como é que é, né? É que aqueles obesos comedores de bacon repassaram tudo isso pro jogo. Todo mundo aqui é bandido, todo mundo é mal educado, todas as mulheres são piranhas, são fáceis, a gente só escuta funk e joga futebol o dia inteiro. Inclusive logo no início do jogo ele já chega esculachando futebol falando que é um esporte besta. É, tá certo que eles realmente, infelizmente estão certos em muitos aspectos que eles repassam pro jogo, mas mesmo assim, quem pode falar do meu país sou eu, eles não ficam sacaneando eles mesmos. Então se você não tiver problemas em ignorar essa visão preconceituosa que os gringos tem a respeito do Brasil, até que a história é maneira. Então depois de resumir aí a história do jogo, vamos falar um pouquinho da parte gráfica, da parte técnica. É, o jogo obviamente é de geração passada, mas se você jogar no PC, por exemplo, vai até achar ele bonito. Mesmo no máximo, muitas vezes você vê umas texturas meio que quadriculadas de perto, mas dá até pra entender, né? Eu já disse que o jogo é de geração passada. O bom disso é que faz com que ele seja leve. Até as placas de vídeo não tão atuais vão conseguir rodar na boa. Agora, o que eu acho realmente foda nesse jogo são os efeitos de câmera lenta ou o bullet time, que é o termo que eles usam. Todos os inimigos se movem em câmera lenta e você tem um tempo pra mirar em todos eles e é atirar rápido, você pode atirar na cabeça, você pode matar muito mais facilmente, afinal os inimigos estão em câmera lenta e você não, a sua mira não. Mas é claro que isso também é bem limitado e consome bem rápido e também pra carregar é meio chato. Senão o jogo ia ficar fácil demais, né? Agora, sobre a parte sonora, o jogo não tem nenhum problema quanto a trilha, os efeitos especiais, todos eles são ótimos, a narração, a dublagem dos personagens americanos também é de primeira linha, mas aí então qual o problema? O problema, meu caro amigo Escascador de Banana, é a dublagem dos brasileiros. Além do sotaque gringo, os brasileiros de 10 palavras, 11 são palavrões. Falam melhor inglês do que português e tipo, quando eles estão desesperados ao invés deles falarem merda, eles falam shit. Então você vê um brasileiro gritando shit, 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 por exemplo, quando ele vai tomar um tiro ou quando o carro vai bater. Ou isso ainda é melhor do que quando eles soltam um ai meu Deus com sotaque americano. Isso é pior ainda. Eu não vou nem falar dos bandidos que falam português formal e com sotaque americano. Porra, se eles queriam tanto fazer um jogo aqui no Brasil, custava pelo menos chamar dubladores que falassem direito o idioma. Então eles pegam um jogo totalmente competente no que se diz a respeito a efeitos sonoros, música, tudo altamente bem produzido e cagam na dublagem em português. Se bem que os americanos não estão nem aí, né? Quem vai reparar nisso mesmo somos nós brasileiros. Pra eles, de repente, eles até acreditam que é assim mesmo que a gente fala. Agora, acerca da jogabilidade. Pra quem tá acostumado com os jogos atuais e ainda não jogou Max Payne, não vai notar muita diferença, vai achar até o título atual nesse quesito. Agora, quem só jogou o 1 e o 2 e não pegou o 3 ainda vai ver o quanto mudou. Porque nos primeiros jogos da série não tinha essa mordomia de botão de cover, de ficar atirando e voltando rápido, não. Tinha que sair e meter a cara atirando. E por incrível que pareça, isso fazia as coisas serem um pouco mais simples. No 3 nós temos botão cover, Max pode sair, atirar, voltar pra cobertura de forma automática e até mesmo dar tiro às cegas, sem botar a cara pra fora. É lógico que isso não deixa você imune a dano. Se o inimigo atirar um no seu braço, por exemplo, você vai tomar menos dano do que um tiro no peito, mas vai levar da mesma forma. Mas também não vai achando que é moleza não, porque o modo normal já não é muito amigável. Se você colocar no modo difícil, então você tá full. É botar a cara pra fora e tomar tiro. Então não tem jeito. Você vai ter que ficar no cover, vai ter que esperar os inimigos terminarem de atirar, vai ter que atirar enquanto eles estiverem carregando a arma, vai ter que selecionar qual é o mais interessante de você matar primeiro, qual é aquele que tá te acertando mais e por aí vai. Você vai ter que ser tático. Não é só meter bala. Mas além de atirar e pegar a cobertura, você pode pular, baixar, rolar, usar o efeito bullet time que eu já falei quando tava falando lá dos gráficos, e algumas coisas que facilitam aí a sua vida. E ainda tem um mecanismo que eles chamam de última chance, alguma coisa assim, que funciona mais ou menos desse jeito. Quando você tem um analgésico, que é um painkiller, o item de cura do jogo, e algum inimigo te fere de forma mortal, você ganha a última chance. que nada mais é que o Max Payne vai caindo no chão todo torto em câmera lenta, o jogo vira a câmera pro cara que te atirou, e você tem que revidar o tiro, mesmo que seja no pé do cara que seja. Se você conseguir acertar o cara, o Max cai no chão de costas, e ele usa o analgésico, que enche mais ou menos a metade lá da energia dele, e tudo bem, você não morre. Se você por acaso não conseguir atingir o inimigo, o que acontece às vezes, porque o cara que te mata vai pra trás de uma pilastra, ou você tá atrás de uma parede que não propicia muito bem o alcance do tiro, você cai no chão e simplesmente morre. Nesse jogo também, pra quem tava acostumado com o 1 e o 12, ter aquele arsenal de armas pra escolher estilo GTA, que você não sabe de onde o cara tirou a arma, aqui o Max tem dois braços e é isso que ele usa. Então se você tiver, por exemplo, uma pistola e um fuzil, ele usa a pistola com uma mão e fica segurando o fuzil com outra. Quer usar duas pistolas ao mesmo tempo? Até pode, mas vai ter que largar o fuzil no chão. O Max nesse jogo é meio burro, então ele não sabe guardar a pistola na cintura ou sei lá onde. E o jogo também não tem granada nem coquetel molotov como tinha no 1 e no 2. Coquetel molotov, pra quem não sabe, são aquelas garrafas que você taca, elas tacam fogo em tudo. Todas essas mudanças na jogabilidade acabaram deixando o jogo menos simples, mas um pouco mais moderno. Sistema de cover, por exemplo, permite que você adicione uma dificuldade a mais no jogo, porque você não tem que ficar se preocupando em voltar pra trás da pilastra o tempo todo por conta própria. Logo, os inimigos também podem ser mais espertos e armar em boas caras, porque afinal você tem recurso pra conter isso. E acredite, o jogo vai ficar difícil e vai exigir que você use esses movimentos todos. Ainda mais se você colocar nos modos mais difíceis. Então, quem deve jogar Max Payne 3? Fãs de estilo em terceira pessoa que gostam de jogos difíceis no geral devem jogar. Quem gosta de uma boa história pode até jogar no Easy, mas é meio difícil porque o jogo tem muito tiroteio, inclusive boa parte da história é contada durante os tiroteios, o Max Payne não cala a boca, ele narra o tempo inteiro. O jogo conta com um bom arsenal de armas, uma média de horas razoável, tem gente que fala que zero em 11 horas, outras pessoas em 12 horas, outras no modo difícil que morrem várias vezes em 15 horas. Tudo bem que hoje em dia isso não parece muito tempo de gameplay, só que acontece que é, o jogo tem muito tiroteio o tempo inteiro então acho que ele consegue terminar no momento certo antes dele ficar enjoativo. Então se você estiver disposto a ignorar toda essa forma babaca, preconceituosa que os gringos veem e representam o Brasil, o jogo tem ótimos gráficos, boa trilha sonora tirando a dublagem dos brasileiros, ótima jogabilidade, nível de dificuldade bom, então pra mim é um excelente jogo e vale a pena pelo preço que ele está sendo vendido hoje. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103.